Fala gente, bom? Olha só, você sabe tudo sobre essas pessoas aqui? O LF2400 da Rembrandt? Eu vou te contar tudo nesse vídeo, mas peraí, deixa aqui o seu like, me diga de onde você está assistindo, já já eu conto pra vocês. Olha só gente, talvez seja um dos materiais que eu mais divulgo aqui no canal, falo muito sobre essa tecnologia, tá? Mas eu resolvi fazer um vídeo mais detalhado, estou com o catálogo aberto aqui, vou falar coisas pra vocês aí servirem na escolha desse, as pessoas. Mas pega esse vídeo, manda pra alguém que ainda não tem irrigação, vai ser muito importante na decisão dele de onde irrigar, tá bom? Se você tem uma dúvida de área irrigada ou o que você precisa fazer, digita aqui nos comentários, eu estou pegando os seus comentários e fazendo novos vídeos respondendo as suas perguntas. Vamos lá, vou te explicar então o modelo do LF2400. Aqui eu trouxe dois modelos, tá? É o mesmo, porém esse aqui era o fabricado anteriormente, por que não? Aqui eu sei que era anteriormente. No anterior, pessoal, ele vinha esse adaptador chamado de ACME, tá? Por que? Você desenrosqueava aqui, você podia colocar de meio ou três quartos. O mais novo, eles removeram esse adaptador, tá? Ele já vem tudo em rosca de meia polegada. Então, hoje no mercado só vem desse, esse aqui é mais do passado, tá? Então, às vezes você vai comprar numa loja, se o cara está te vendendo esse aqui, é porque tem resto de estoque lá dele, ok? Tá, o que mais que não vem mais? Ó, no modelo anterior, ele vinha com esse parafuso chamado antifurto. Qual que é a ideia desse parafuso, ó? Você apertou aqui, a pessoa não consegue tirar. Vendo? Ele é tipo um bloqueio, tá? Ele vê um parafuso aqui nessa direção e vê um parafuso aqui, ó, nessa parte de baixo, que ele vai impedir que a pessoa leve essa parte. Tá. Só que no Brasil, vocês concordam, né? Se o cara for roubar, ele não vai levar metade de duas pessoas, ele vai levar as pessoas inteiras. Então, aqui no Brasil, eles perceberam que isso não faz sentido nenhum. Pelo contrário, essa travinha aqui, se a pessoa esquecer, ela ficar desresultada, ela pode estar travando. Então, enfim, não vou falar mais do antigo, vamos falar agora da modalidade de novo. Como que é, pessoal, o funcionamento dele, tá? Então, ó, a água, ela vai entrar na minha rosca de meia, lembrando, LF-2400, LF-X600. A rosca sempre é de meia polegada o macho. Então, você precisa de uma peça chamada luva rosca, tá? Enoque, é luva adaptador. Lembrem de uma coisa. Ó, luva. Luva abraça, ok? Então, a luva, a peça que chama luva, sempre a rosca é interna. Essa luva aqui, a gente chama assim, ó, luva soldável rosqueado. Então, ó, aqui dentro vai ter um número aqui, tá bem difícil de me ver, ó, mas tem algo aqui, ó, vamos lá. Tá escrito aqui 25 para meia polegada. Significa o quê? Meia polegada é onde tem rosca. 25 é onde tem cola soldável. Então, luva rosca 25 para meia polegada. É essa peça que vai aqui. Enoque, tem que ser azul, marrom. Gente, tubulação de 32 milímetros para baixo, marrom e azul é a mesma coisa, ok? Então, é só uma nomenclatura. Colocou aqui, tá pronto. Ok, vamos voltar para o nosso aspersor. Vamos deixar a nossa pecinha de lado aqui. Esse aspersor, ele tem um jeito simples de fechar ele, ó. Aqui tá escrito aqui, ó. Squeezer. Alguma coisa apertar, ó. Já colocaram em brasileiro aqui, em espanhol, né, apertar. Você apertou desse lado e desse, ó. Apertou. Ele vai folgar. Você vai girar sentido anti-horário e puxar. Pronto. Eu vou tirar o capacete que a gente fala. Tá bom? Então, esse capacete aqui é que ele vai ter o órgão giratório. Ou seja, o meu defletor, ó. Ele vai funcionar assim, ó. E aí ele vai movimentando, ó. Ele vai girando, ó. Tá vendo? Conforme ele vai batendo, ele vai girando. Tá? Ok, Enoque. O que vai nessa peça aqui, então? Vai o bocal. Essa peça aqui, ó. Esse, perdão. Defletor, gente. O defletor, ó. Então, eu posso apertar aqui e tirar. Defletor. O defletor é essa pecinha que ele tem a ranhura, tá? Se você observar aqui, ó. A água vai bater e jogar pra frente, ó. Essa ranhura aqui que vai fazer isso. Ele tem esse aqui, que é o defletor preto. Como é que eu sei que é o preto, Enoque? Olha aqui atrás, ó. Número 27. Então, vamos lá. Ele tem o defletor 10, 13, 15, 22 e 27 graus. Esse número indica a angulação. Então, 27 graus, 22, 15, 13 e 10. Entenderam? Quanto maior a angulação, maior a distância. Então, já já eu entro nesse assunto. Esse outro aqui, deixa eu ver se consigo tirar, ó. Pessoal, e pra tirar, ó. É bem simples. Apertou, ele saiu. Esse aqui é o defletor 22, ó. Olha lá. Defletor 22. Deixa eu abrir aqui pra mostrar aqui da frente pra vocês. Pra vocês perceberem, ó. Vamos lá ver se ele fica em pé. O que que muda? Visualmente, é muito pouco, tá? Mas isso aqui tem uma engenharia que muda a questão do alcance. Vamos só comparar. Vamos lá. Vou utilizar esse mesmo bocal aqui, ó. Ah, Enoque, tá. Defletor tem a ver com distância, alcance. E o que que tem a ver com vazão? Então, no corpo do meu aspeçor, vai o bocal. Essa pecinha aqui no meio. Tá? Esse bocal tem vários, vários cores, vários tamanhos. Indica vazão. Então, ó. Se eu apertar aqui, ó. Vou colocar o dedão. Vou apertar devagarzinho, ó. Ó. Opa. E ele já sai. Esse aqui é o meu bocal. Tá? Então, pra colocar, ó. Colocou. Apertou até estralar, ó. Tá? Colocou. Apertou. Ele sai. Ok? Esse bocal é o cinza escuro. Seria o bocal de maior vazão. Tá? Mais ou menos chegando aí até no máximo 1.500 litros. Ok? Depende da pressão. Tá bom. Considerando, olha só. Esse bocal. Com esses dois defletores. O que que muda, Enoque? Então, eu vou olhar no catálogo aqui. Tá? Eu vou falar com vocês, ó. Eu vou pegar uma pressão de 38 mca. Eu tenho um alcance de 14.6. Com esse defletor aqui. O 27. E tenho um alcance de 13 metros e meio. Nesse aqui. Que é o verde. Tá vendo? Quer dizer, eu perdi mais ou menos um metro. Por causa dessa angulação. No alcance. Tá? Então, por isso. Que a escolha do seu LF. É muito importante. Tá, Enoque. Qual que é a vantagem e desvantagem do LF? Tá? Vamos lá. Vantagem. Como ele é de baixa vazão. Eu consigo irrigar mais aspessores dentro da área. Porém, gente. Não, não. Isso é uma vantagem. E traz consigo uma desvantagem. Que é o quê? Como eu jogo lâminas baixas. Eu preciso irrigar maior quantidade de tempo. Tá bom? E aí? Gostou desse conteúdo? Ó. Corre aqui. Deixa o seu comentário. Que eu já vou gravar a parte 2. Falando mais detalhes. Desse aspessor aqui. O LF 2.400. Beleza? Espero comentar de vocês. Pra gente desvendar mais situações e aplicações desse aspessor. Música 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 Música